Primeiro fala o seu nome aí. Tiago Oliveira Souza, moro aqui na comunidade mesmo. Frequentador da fábrica também, eu, minhas filhas, enteado também, pessoal. É a única biblioteca pública perto que a gente tem. Então muita gente que faz pesquisa, pega livro, acessa a internet para estar podendo fazer trabalhos, enfim. E não tendo isso acaba ficando difícil, né? O pessoal acaba não tendo opção, tendo que sair para gastar dinheiro, para ver livros em outros lugares. Não sei se a internet paga, coisa que não precisava ser feita com a fábrica aqui, né? Nessa situação fica meio complicado. Tipo, se os caras fecharem uma hora, a biblioteca já afeta diretamente? Com certeza, com certeza. Agora diz que está fechando às 5, quer dizer, beleza, o pessoal da manhã, da tarde, hoje. O pessoal que chega um pouco mais tarde, que trabalha, entendeu? Precisa usar para chegar, está com o posto fechado, fica complicado. Estou vendo que está sendo uma manifestação pacífica. Ninguém está agredindo ninguém, muito menos a fábrica em si. E eu dou o maior ponto para isso, o que eu puder fazer para estar divulgando, ajudando eles, eu vou estar fazendo. Vou estar levando a informação correta também para outros usuários da fábrica, para os pais deles que não sabem realmente o que está acontecendo. E, enfim, eu dou total apoio para isso e o que fizerem eu estou assinando embaixo. Bom, eu moro aqui, você falou que eu moro aqui também. Um bagulho que sempre me volta a cabeça, né? Sempre na época de eleição, sempre vem político, né? Sempre os caras papagaio e tal, que eles estão apoiando a cultura, apoiando e tal. Mano, por que que, tipo, no momento de crise, sempre é para nós que pega? Por que você acha que isso acontece? A corta sempre estoura para o lado mais fraco, né? Quer dizer, na época deles quererem votar, eles vêm, paparica, faz, acontece isso, aquilo, aquilo, outro. Beleza, construíram, está aí, está certinho. Aí começa a vir aquele caixa 2, caixa 3, caixa 4. Só que chega uma hora que o negócio estoura. E aí, para onde que eles vão jogar? Para eles, não, para jogar para nós. Aí é mais fácil fechar, é mais fácil falar que está quebrado, que está isso, que não tem dinheiro. E, enfim, fazer o que estão fazendo aí, ó. Estão querendo tirar, não só daqui como as outras fábricas, porque dizem que não tem dinheiro. Mas e aí, cadê o dinheiro? Aonde que está indo o dinheiro, né? Para cá não está, para o meu bolso não está, para o seu não está. E aí? Aí fica meio complicado, né? Galera, é o seguinte, a fábrica está aí, é nossa, só que está passando por vários problemas aí, entendeu? Então, assim, não ouçam o que alguns falam, que o pessoal que está aqui está voando, degredindo, enfim, o pessoal está aqui para correr pela gente. Então, vamos se unir aí, entendeu? Quem estiver vendo isso aí, dá uma força, cola aqui, vê, conversa, a fábrica está aberta, o pessoal vai receber vocês de boa, vocês vão ver o que realmente está pegando. E é isso aí, vamos se unir para a gente tentar conseguir manter isso aqui que a gente conseguiu com muito custo. Agora, infelizmente, eles estão querendo tirar, mas se a gente se unir, isso não vai acontecer. Valeu, galera. Morou, mano, valeu. Beleza? Morou, mano, valeu. Morou, mano, valeu.